Salve, salve pessoas, sejam bem-vindos, vamos começar mais uma partezinha aqui da nossa série Dark Souls 1 e... Bom, agora a gente vai para o Blind Town, aquele lugar que todo mundo ama, lugar maravilhoso, cheio de alegria, mas... Só que não, né? Lugar cheio de alegria, só que não. Vamos dar uma encadinha aqui na nossa vida e partiu, né? Partiu. No último episódio a gente derrotou lá o Gaping Dragon, né? Foi legal, foi uma luta que coisas aconteceram, né? Foi divertido e agora coisas vão acontecer aqui, né? Porque o Blind Town é um lugar propenso a dar merda nas coisas, né? Então eu não sei o que esperar de lá, não vou matar esses ratos, eu vou matar, vai. Vou matar e vou falar com o vendedor ali porque eu acho que eu preciso falar com ele para ele ir lá para o Firelink, né, depois. E talvez eu queira usar alguma roupa de chefe. Nossa, nem consegui... Caraca, mano, passou muito rápido o diálogo, eu não estou apertando nada, não. Ah, ele vende resina, mas só tem uma em posse também, né? Caixa sem fundo... Caixa sem fundo, tá bom, vou comprar, vai. Se eu comprar de outro vendedor, eu compro o dele, tá valendo. É, tá, 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 tá. Não, não, não queremos saber do que você tem a dizer. Eu estava pensando em talvez dar uma passadinha lá na... Porque não precisa, assim, na verdade não precisa, mas eu podia dar um rolezinho lá nas catacumbas Para pegar o anel da serpente prateada, eu ia falar, anel da serpente prateada é mais um, mas não tem isso aqui nesse jogo, né? Não tem versão de anel. Só um mesmo. O anel da serpente prateada, né? Para ganhar mais alminhas, né? É uma coisa legal. Mas acho que também não precisa não, né? A gente consegue... A gente consegue dar conta das coisas aqui, na verdade. Vamos... E a alma não é tão importante aqui nesse jogo. Tem sua importância, mas... Acurra, agrei os dois? Forte, cara. Que sorte, eu esqueci. Esqueci que tinha dois ali. Toda vez eu estou conseguindo acertar os... Os parry aqui, bonito. Como minha arma não dá muito dano, não mata com hit só, né? Mas o crítico acaba compensando. Ou acerta ou morre. Nessas posições aqui é meio complicado. De novo, ó. Não deu o riposte, cara. Quer matar do coração? Vem, jogo. Isso aqui é fala logo, mano. Fala logo. Olha o outro jogando. Dardo de tóxico em mim. Tem que ficar aqui. Pronto. Pronto. Aí não sei. Ah, não! Eu fui pra frente, cara. Eu achei que ele tinha... Caralho. Deixa eu acender a luz aqui. Cara, ô... Os bichos, filho da puta. Agora aqui eu sofri com a range, né? Da arma. Porque... Eu não tava conseguindo pegar eles, cara. Bater ao mesmo tempo. Isso é importante, amigo. Eu falei, cara. Eu falei que essa porra desse blood e tal aqui as coisas iam começar a acontecer. Tava muito fácil. Tava muito fácil. Tava dando tudo muito certo pra mim. Mas é... Agora as coisas vieram pra acontecer mesmo. Mas tá valendo. Essa morte aí... Era evitável. Foi eu que... Que vacilei mesmo. O ruim é que agora eu vou ter que passar por todos aqueles caras dos porretes de novo. Puta merda, cara. Se fosse um parry e matava, eu tava suave. Fazia até questão de matar. Eles dão 500 cada um. É dois, cara. Pois... E se eu tomar um dano aqui, eu sou jogado longe morto, tá? Vamos ficar pra cá. Nossa! Eu achei que eu ia errar essa aí. Não dropam nada também. Aquela do caralho. Vem cá, vem. Você já se adiantou. Nossa, mano. Ele morre muito fácil. Nem preciso da estratégia arriscada de parry, ó. Tô dando bastante dano e ele... E ele sangra muito rápido, né? Ó. Ah, só que eu agrei o outro. Tomei no cu. Tomei no cu. Tomei no... Mata, 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 mata. É quatro hits pra matar. Quatro! Pra matar esse zumbizinho safado aqui. Ainda bem que ele fez esse ataque burro aí. É. E quando ele dropa coisa, é o quê? Um monte de bosta. É o que ele é, né? Um monte de bosta. Um, dois, três, quatro. Isso porque sangra, hein? Isso porque sangrou. Senão era... Senão era pior ainda. Nada de intoxicar os amiguinhos. Puxo. É bom. Você. Um, dois, três e quatro. Vai, vem, vai... Vamos fazer filhinho aqui? Ai! E você? Ainda bem que esse aqui demorou um século pra vir. Senão eu me lascava. Caralho, mano. O cara veio aqui ainda. Amor de Deus, hein? Bom, vamos lá, vai. Nem lembro o que tem ali. É algum item bosta. Com certeza que é um item bosta. Engra... Engraçado que ele vê a gente faz... E aí depois ele vem atacar. É um item engraçado, mano. Tô falando, cara. É um item bosta. Você deve estar risada com esse jogo, mano. É comédia demais. É jogo... Jogo hilário. Ali tem uma katana, né? O pulinho é meio chato de fazer, mas eu já consegui fazer algumas vezes já. Mas é que tem que estar leve, né? Que aí acho que o seu pulo vai mais longe. Será que eu consigo do jeito que eu tô aqui? Eu não devia arriscar, né? Pra que eu vou fazer? Por que que eu invento de fazer certas coisas que eu absolutamente não preciso? Eu troco de nada. Aí, ó. Aqui é mestre, rapaz. E aí, tô aí, ó. Pulo 100% calculado, sem nenhum risco de cair. É só porque eu tô leve, assim. Se eu tivesse com... Sobrecarga, não dava, não. Bom, deixa eu... Deixa eu subir aqui, né? Porque tem mais bichinhos ali pra matar. E eu provavelmente não quero mais... Ter que passar ali. Ah, tem um pico aqui, ó. Uma trairagem. Filho da mãe fica escondido, mano. De um jeito. Esse jogo, mano. O jogo é feito pra... Pra te arregaçar mesmo, né? Impressionante. Eita, lasqueiro. Nossa, tá com um briga aí. Credo. O verme. O verme com o verme. Voltamos aqui, mas é porque tem... Tem um caminhozinho por aqui, né? Tem item. Podia cair ali, não tem problema, não. Ah, tá. Essa roupinha aqui. É uma roupa legal. Não! Tem um cenário, mano. Quer me matar do coração mesmo, né? Mais item. Só vou pegar desse jeito. Traz. Beleza. O que ele quer de mim? Onde ele vai, mano? Olha isso, cara. Dark Souls. Errado. Ah, e os cachorrinhos de fogo do inferno satânico. Um, dois, três. Mata eles, por favor. Gosta de agarrar os outros? Agarra isso aqui, ó. Agarra esse facão. Seu bucho. Bom, aqui, eu não preciso vir aqui, mas vamos lá, né? Vamos lá, porque... Estamos aqui, né? Já que a gente tá aqui, por que a gente não faria isso, né? Por que eu não me mataria? Troco de nada! E eu liberei a fogueira ali, mas é Dark Souls, né? Dark Souls 1. Eu não vou voltar daquela fogueira. Claro, claro, né? Eu acho zoado isso aí, mano. Pô, o jogo sabe. Eu cheguei na fogueira, mano. Eu preciso descansar pra ser o checkpoint. Ela tá acesa. Ela tá acesa. O lance é você acender a fogueira. O jogo, a temática do jogo é tudo sobre isso aí. Sobre acender. Eu acendi, cara. Quer mais o quê? Quer que eu durma lá? Quer que eu coma o fogo da fogueira? Eu vou te falar, né? Mas, enfim. Agora a gente não precisa mais matar os Panaka, porque já fizemos isso. Agora pode só correr. O que, às vezes, é uma pegadinha, né? Você só correr, aí que você se lasca, né? Na pressa, como já diriam ditado, pouca gente conhece, mas eu vou aqui falar, né? A pressa é inimiga da perfeição. Mas, nesse caso aqui, não vai ser, não. Vai dar tudo certo. O carinha lá que joga o... que joga o Tóxico, ele não dá respawn, o que... a gente tem que dar mérito pra Dark Souls, né? Vindo desse jogo, capeta? Olha, mano, eles cercam o lugar todo, mano. As duas pontes tinham inimigo, cara. Aí, ó. O que eu falei? O que eu falei? Que eu ia... 10 mil almas. Tudo bem, né? É dois níveis só aqui, esse ponto do jogo, mas, cara, a sensação de derrota... Não é legal. Não é legal. Eu ia passar nas pontezinhas lá, mas aí... Esse jogo é do mal mesmo, né, mano? Esse jogo é feito por gente que não tem amor, né, no coração. É ele ser... Eu perdi 10 mil, cara. 10 mil. Aí, no final do jogo, você mata um bicho, é isso aí de... de alma que dá. É que a primeira vez que você perde alma, é mais dolorida. Depois você se acostuma. Sempre assim. Saudades de Dark Souls 2, né? Que o agro dos inimigos é bem mais de boas, né? Dark Souls 2, eles são meio... tontos, né? Porque eles seguem você até um certo ponto e depois... Ah, não vou não. Não vou não. Eu devia ter feito isso aqui. Eu devia ter metido o louco aqui mesmo. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha lá. Tá vendo? Teria dado tudo... Não me perguntem que eu nunca fiz isso. Eu não sabia que era possível isso aqui, cara. Eu não sabia. cara, como eu não morri? Eu tô surpreso. Eu tô muito surpreso. Ah, mas não tinha outro cachorro, cara. De saco. Sempre coloca um duplinha. O cara tava só esperando eu ir pra ali. Ah, é. Esse lugar, ele tá aqui porque ele quer me propor isso, né? Pra mim vir aqui pra... pegar uma humanidade. Tudo isso pra pegar uma humanidade. Realmente. Não é tipo o anel que vai te fazer matar todos os chefes com hit, não. É uma humanidade. Quase que eu caio. Ué, se eu tivesse metido o louco eu teria chegado aqui, ó. Falando de eu morrer pros caras. Aí, eu teria dado tudo certo. Aí. GG. Fácil, não? Mas não. Primeiro eu tive que me lascar. Aqui sim é um item bom, né? O musgo fluorescente é bom. Recura toxic. Ai, ai. Bom, praticamente já fiz todo esse setor aqui. Até lá embaixo porque nem tava muito afim. O outro lado, né? Eu queria só ir ali porque eu sabia que tinha um item bom mas não lembrava qual que era esse musgo fluorescente. Eu achava que era que era uma alma, né? Uma alma grande. Lembrava, não. E aí, né? Uns 10 mil não vamos fazer tanta falta, não. Melhor acreditar nisso. E aí, o cachorro. Eu arrisquei aqui, né? Porque eu fiquei batendo no primeiro e o outro eu sabia que eu vi que ele tava vindo. Mas ele, por algum motivo ficou me batendo. Ah, ficou faltando aquele item ali. Que droga, hein, mano. Será que dá pra ir lá pegar? Eu quero, cara. Não vou deixar, não. Agora ele apareceu todo pimposo ali pra mim. Todo boladão. Vamos pegar aquilo ali. Eu não sei nem o que que é. Ah, tá. Ah, tá uma alminha. Não é tão não é tão podre assim, não. É que eu passei aqui tão batido que eu nem nem reparei. O objetivo agora é matar o tonto ali do do dardo, né? Tá atacando o dardo aí até umas horas. os caras aqui, mano. Vem cá, vem cá. A escadinha me mata. Nossa, o cara foi jogado muito longe. Ah, tá. É, se ferraram agora, hein. Eles ficaram ali indecisos. Tipo, quem sobe? Quem sobe? Quem não sobe? Quem sobe? Quem não sobe? Ninguém subiu. Tomou facada. Eu posso tropeçar, mas no final eu vou prevalecer. Parece o bicho da Marvel esse carinha aí que é um pedaço de árvore lá. Um personagem sproto. Ah, tá. É, pode crer isso. Aí, tá aí. Descemos. Matar essa tanqueirosa aqui, ué. Ele dá mil. Ah, esse inimigo é muito esquisito, né? Porque ele tá aqui, ele é o único. Só tem esse no jogo inteiro. É que... Ah... Ó. Cadê? Cadê? O verme. Peraí que eu já vou vou te dar o que você tem. Tarde, calma aí. Eu tenho que subir aqui. É, esse design aqui do Blade Tower é foda pra se confundir. Não, eu tenho que subir. Eu subo, aí tem uma escada ali e a esquerda aqui pra descer. Ok. Eu sei que é fácil chegar no lugar, mas é tão... É tão confuso o lugar, né? Os barracos esquisitos. Que você... Que você se perde um pouco. Escudo da águia. Bom, agora já era, né? Já... Tudo aqui. Dá pra pular, né? Eu acho que lá de cima tem como pular que já cai ali direto já. Mas é um pulo arriscado. Então é melhor ir pelo caminho que o jogo propõe mesmo. Não queremos ficar sofrendo à toa aqui, na verdade. Coloca um. Cara, eu vou te falar, viu, mano? O jogo, o jogo. É bem que eu consegui sair vazado aqui. Vocês foram burros agora, hein, mano? Porra. Só dei um acercadinho em vocês, cara. Pelo amor de Deus. Vacilaram demais. Nada. Pode dar um pulo aqui? Dá, né? Mas... Acho que eu consigo chegar ali, na moral. É, os itens que tem ali é pelo outro lado, né? Então... Não vou meter o louco. É, não tô... Eu vou voltar lá pra dar aquele pulo, hein? Pulo não, né? É só uma queda, né? Porque tem uma plataforma logo embaixo. Eu acho que o meu personagem aguenta. Eu não lembro se aqui no 1 tem aquela mesma parada do 3 que quando você tá com mais destreza é menos dano de queda que você sofre. Eu acho que aqui não tem isso, não. Ali, ó. Eu nem sei que item que é. Parece só uma porcaria. Apagar. Ah, é um açoite. É, isso que é uma coisa que eu tava pensando, né? Que eu falei, ah, vou fazer uma coisa diferente aqui no Dark Souls. Fazer uma... Uma run aqui com faquinha. E é meio difícil, mas se você for ver como essa faca é tão roubada, ela tem tanta coisa boa, acaba não sendo tanto assim, né? Tem sua dificuldade, mas... Mas é relativa, né? É... No... Mas eu tava pensando em fazer uma de chicote, porque aí sim, hein? Aí sim. É quase tão difícil quanto jogar com a mão nua. Na porrada mesmo. Porque... Esse chicote não dá dano nenhum nesse jogo. Nenhum Souls. Só no Bloodborne, né? Aí é... Bloodborne é a melhor arma. É, otário. Fiz não. Eu não tô com pressa, não. Então, tipo... Mas eu tava pensando em fazer... Dependendo de como for a recepção desse jogo aqui, né? Em fazer do 2. Do 2... Porque o 2 é mais fácil. O 2 eu consigo jogar lá mais tranquilo, né? Tanto é que eu já fiz a run de... De adaga lá. Eu me arrisquei a fazer porque o 2 é mais suave. Então isso pega mais leve. Então... Caralho. Deixa eu me curar aqui que esse bicho dá dano com essa... Cura! Da puta, mano. Ele... 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 Ele me bateu o cu cu dele, né? Foi isso, né? Se eu tivesse batido... Eu teria... Eu tenho que correr de novo, cara. Porque no Dark Souls 2 eu já tinha feito isso aqui, né? De jogar só com faca. É bem legal até. Eu gostei de fazer essa... Não! Não! Sem comentários. Sem comentários... Vamos fingir que não... Olha o remake aí, ó. Remake da morte. Tentou me empurrar ali, ó. Cusão do caralho. Será que... Será que aguenta esse pulo aqui? Aguenta, né? E aqui, aguenta? Aguenta. E o pessoal vem pulando também, ó. Parece o Abe lá do Abe Zodz, esse bicho aqui. Caraca, eu morri com esses idiotas, mano. Muito zoado, cara. Muito zoado, mano. Pega mal, né? Pega mal pra mim morrer com uns bichos desse aqui. Cara, daquele jeito ainda. Matei o... O tonto lá da... 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 Sério, mano. Fala sério. Cadê? É que esse... Esse Zé Bunda aqui sempre cai ali, né? Tá aqui. Velocidade, ó. Velocidade, né? Esse aqui eu cheguei aqui bem mais rápido. Ou seja, o saldo daqui foi que eu perdi 16 mil almas, né? Essas moscas do spawn infinito. Parabéns pra quem teve essa ideia, só que não. Bom, aqui tudo bem. Pode pegar veneno em algum T aí, porque já... A gente tinha mais um vivo ali ainda. Vamos logo lá pro... Pra fogueira, vai. Vamos pra fogueira, que também já deu tempo desse episódio. Já deu tempo de... De sofrer aqui. Agora vamos... Tá de boas, porque aí... Tem a exploração de Blight Tal. Tem que ir lag, tem muita coisa. O dia tá subindo meu nível aqui agora, mas não tô, porque eu fui burro e perdi tudo. Mas é isso, gente. Valeu, obrigado a todo mundo que colou aí. Mais um episódio vai se encerrando. No próximo episódio a gente vai explorar aqui esse Blight Tal todinho. E... Matar a Quileg. Acho que vai ser um episódio só pra explorar o Blight Tal e aí depois no outro eu já começo sentando a bota na Quileg. Ou tomando bota dela, né? Que é possível também. É isso, gente. Valeu, obrigado a todo mundo aí que acompanhou mais um episódio. E até a próxima. Fuuuui! Amém.